O que vocês viram? O que vocês viram? O que vocês viram? É o que vocês viram? É um... Isso é um sistema de energia em construção. A cidade é na região da terra. Você tem que mostrar a sua professora, que é o time de procurar a arquitetura. Você tem que ver, você tem que vir aqui em Velo-Velg. A verdade... Vocês são muito tempo... Ok, então vocês viram sua mãe lá. Vamos lá, sua mãe vai mostrar seu cartão. consertar o puzzlezinho o delicinha cabra isso aí lá ela tem que girar ele lá lá até formar completinho entendi o que o que é a criação está nele e iria algum que é o que é algo mais complicado tudo bem isso do que quiser e aí 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 Eu ia aceitar mesmo, patroa. Vou dar uma exploradinha aqui. O que temos aqui? Caixa de ferramenta. Entendi. Um relógio. Relógio. Equipamento, né? Sei lá. Parece uma peça de um relógio, pelo amor de Deus. Certo. Nem registro aqui, nem nada. Beleza. Próximo aqui. E esse... Tinha outro ali? Não, não tinha não. Não, o último. Eu já tinha feito o vídeo anterior. Ah! O Zepard disse que o Zepard está perto de uma cidade. Se você deixar de deixar, você vai ficar perto de uma cidade. Descubra! Isso é... Mas... Minha... Minha... O Zepard está atingindo a cidade. A gente está atingindo o Zepard. Um... Deixando o Zepard está atingindo o Zepard. A gente está atingindo o Zepard. O Zepard está atingindo o Zepard. Mas... O Zepard... É triste, mas... Não se esquece de ter... Descubra! Deixe o Zepard. Eu quero dormir em casa. O nosso caminho é sempre muito difícil, né? Mas eu não sei o que é. Você é muito forte, cara. Heee! Uma luta bonita! Hoje é uma bêbada com a bêbada com o bêbado com o bêbado de bêbado. Você pode fazer isso, né? Você pode fazer isso, mas você pode fazer isso aqui. A Mitzki, você está na Crifoto. Você está em casa. Não, você está dizendo que eu estou falando. Você não pode falar, Mitzki, você está falando muito. Mitzki, você está falando para mim. O que é isso? Tchau, tchau, tchau. É, eles repararam viu, não quis certamente reparar, mas acharam meio estranho Perfeito, opa, hum, que isso? Minuto de chá do hotel, Gwether Noite em Neblina Ah, o que é que não abre? Moleque estranho velho, é o nosso personagem Al inventô Al inventô Al inventô O que é isso? O que é isso? É isso aí? Agora vamos lá ir para a ver. Você está esperando a Blonya pra lá. Vamos logo ir para a ver. Você vai para a ver. Não está em um grande problema. Não é? Você não era... ... 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 O que é isso? Bora, cheio de porrada, bora. Caraca, isso foi muito massa, hein? Hum, pirainhas, traidoras. O que é isso? 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 O que é que tem que fazer por causa do que aquele guarda-segúria mudou a pensar? Ele veio para pegar e... O que é que tem que ter medo de dormir? Eu percebi que eu senti um sentimento mal. Acho que é o meu pensamento. Tchau! Filha da Mãe. Tem um inimigo de fogo bizarro ali agora. Mais um desse cálice. Parece que são inimigos bem diferentes. A gente tem que chegar até ali? Vamos desviar desses caras, vamos seguindo a missão principal. Em off eu faço essas missões aqui. Espera, é o Silver Main. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu vou ter oito. Eu acho que é um sinal de minhas dezembro dezembro dezembro. Vamos nos eliminar. Vamos lá para oito. Vamos lá para trás. Vamos lá para trás. Desvia, desvia, desvia! Desvia, beleza, show. Aqui tá quase rápido mesmo, hein. Em off eu dou uma explorada. Ah, um buffzinho, ótimo. Uh, visuele os detalhes, as melhorias. Na próxima batalha aumenta de 5%, mais 5%, mais 170% do ataque de todos os aliados. Um... Hum... Uh. O que é isso? Se não me desculpe, ainda não me desculpe. Eu não tenho certeza, mas... Eu vou te dar uma honra para você! É o nosso caminho! Boa, já foram dois de uma vez. Três? Caraca, que buff, hein? Filho nisso. Show. Eu não tenho a mão. Não tenho a mão. E este? Quebrou? Ah, este aqui é muito legal. Gostei. Ah, legal. Ah, legal. Vamos lá. O que está fazendo ele voltar? Não. Vamos conseguir o foco. Vai. Ah, legal. Ah, legal. Ah, legal. Ah, legal. É. Ah, agora sim o debate vai começar de verdade. Vamos bater nessa piscate. Rapariga. Bora. Gostei. Ah. No? Vou deixar as ulti para o bossa. Não, não! Não, não! Não, não, não! Não, não! Pronto! 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 Eu, mesmo! Eu, mesmo! Eu, mesmo! Sabia, era bem óbvio que ela ia aparecer. Pronto! 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 Todas são a escolha de星bos. Eu, mesmo! Eu, mesmo! Eu, mesmo! Um buffzinho! Bônus de... Aí, agora vai segurir aqui. Puts! Não fez... Nada! Nem cócegas! Puts! Não fez... Nada! Nem cócegas! Lá! Lá! Tá! Lá! O! Lá! Lá! tem é porradão no jutsu ali, ela né temia isso que meu e não aguentava tá bem que eu to com o escudo, piranha os dois foram parece que é mais contra ela tá bem não se movimenta, agora eu vou te agradecer não tem significado agora não 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 é hum Ah, agora sim ela tem def... agora sim, dá pra arrancar o escudo dela. E já toma ult também de uma vez. Ah, a regra é para destruir! Você está me derrotando! Aqui! Quase um porcento parceiro e a gente derrota não? Caralho, que impasse? Tô corrompado. Eu não sabia que eu ia destruir o espelho. O que? 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 Eu não entendi essa frase que eu falo não. Digo o que eu acho que eu acho que eu digo? O que? 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 E aí O que é isso? Nível 12! Ih, caralho, que foda! Foda! Enfim, vamos aproveitar que a gente já está em um outro local. Vamos ficando por aqui. Obrigado a todos que assistiram, pelo jeito que o cara nos salvou com aquela nuvem densa jogada em cima de nós. Senão a gente teria lutado seriamente contra aquela guria lá. Enfim, está legal a historinha. Eu ainda vou continuar cortando algumas batalhas, porque chega a ser repetitivo bastante. Ainda mais com alguns inimigos comuns e outros eu nem lutei contra. Eu acho que seria uma grande perda de tempo, talvez. Pois bem, pessoal. Então é isso aí. Muito obrigado a todos que assistiram. Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou!